Música Estamos de volta com 15 minutos de fama, ou 15 minutos especial aqui da casa da Bianca, vencedora do 15 minutos de fama, essa promoção incrível que nos trouxe até aqui em Ipanema, esse bairro tradicional e maravilhoso do Rio de Janeiro. A gente tem mais um e-mail aqui, Bianca, que é um e-mail do Luciano Silva de Salvador. Marcelo, queria muito que você imitasse o Lula cantando Give It Away do Red Hot Chili Peppers. Vale, o Lula cantando Give It Away do Red Hot é complicado, hein? Como é que seria? Não tiro sarnei, 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 não. Cabelo da Dilma, o que ela fez? Ela cortou mal. Cabelo da Dilma, o que ela fez? Ela cortou mal. Difícil, né? As pessoas mandam cada e-mail pra gente, né? É uma coisa muito complicada de fazer. Coisa esdrúxula. Coisa esdrúxula, né? Você já mandou e-mail pra gente? Eu não sei, acho que não. Ela não sabe, acho que não. Ela despreza. Depois eu vou te mandar, depois eu faço e-mail. Aí temos outro, Renato Santos da Rocha, aqui do Rio. Era, descobri o enigma que me intrigava desde a estreia do 15 minutos. Você grava num quarto ou num cenário? Ele diz, é óbvio que é num cenário. Afinal, se é um quarto, por que não tem uma cama? Por que não tem uma cama, hein? Uma cama? Tem uma cama, né? Afinal de contas, por que não tem uma cama? Ah, não me faça de bobo. Se é um quarto, mostra o teto. A gente não mostra o teto. Mostra o teto. Agora mostra a cama, tá? A gente deita na cama, olha aqui. Mostra aqui a vista. Olha que beleza. Tem tudo aqui, é uma maravilha, né? A Bianca, realmente é um quarto. Não faça isso, tá? Joaquim Trigueiro, de São Mateus, Espírito Santo. Dá pra tocar uma música do Lulu Santos, que era a abertura da Malhação, na época do Mocotó. Veja você, que loucura, né? Tipo assim, Caminha à Humanidade. Eu fiquei sabendo que a Bianca toca essa canção, né? Por isso que eu, inclusive, escolhi esse e-mail aqui. Então, vou fazer, na verdade, uma coisa aqui engraçada. Nesse momento, antes de tocar a música do Lulu Santos aqui, eu queria pra você, Bianca, uma menina que tem livro no seu caso. Vê um livro aí, vê um livro da Bianca aí, alguém. Um livro, joga um livro aí. Sabe por quê, Bianca? Eu queria te dizer uma coisa, antes de tudo, nesse momento tão interessante que a gente se encontra, etc. Eu queria te dizer que quando comer pepino, você começa a se coçar todo, inclusive com a língua. Então, gente, quer dizer, né? O quiabo, tudo bem. Agora, pepino não é legal, porque tá aqui, ó. Quando comer pepino, adoro isso. Leu, leu, leu um trecho do livro. Agora, você manda uma mensagem pra mim também, porque eu não quero ficar sem uma mensagem sua, né? Deixa eu ver. Diga aí. É essa mesmo. Essa é uma frase, diga lá. Depois vai ser muito mais fácil ensinar pra eles a trazer a chave do carro na boca pra você dar umas voltinhas por aí. Claro, gente, porque quando você adestra o cachorro, né? Porque é muito mais fácil. Ele traz a chave do carro. Chave do carro, Rex! Ele vem e caiu o carro na boca. E fica muito mais fácil pra gente dar voltas por aí. Então, gente, vamos abrir um livro e ler frases no meio dele, tá bom? E agora, vamos tocar. Vamos tocar a canção do Lilo Santos, Bianca. Assim, caminha a humanidade com o tema que a gente quiser. Na verdade, fazer uma homenagem à Bianca, esse dia especial tão bonito à nossa reunião aqui em Ipanema, né, galera? Então, vamos nessa. Bianca, vamos ver. Ainda vai levar um tempo Pra misturar limão com coentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Aqui na casa da Bianca A gente deu muita risada Ela mora aqui em Ipanema Ela é madura Apesar de pequena Aqui não foi, não foi Ai, eu errei tudo Ai, ai Agora, Bianca, continua Vamos nessa Ainda leva o marcar Não vou dizer que foi ruim Dá certo Tampouco foi assim Assim, assim, assim Não foi Não imagine que Te quero mal Eu não te quero mal Eu te quero bem Apenas não te quero mais Eu não te quero mais Ai, ai Oi Obrigado, Bianca Eu errei tudo Mas você foi sensacional Tá? Gente, agora O negócio é o seguinte A gente vai acabar o programa Um minutinho antes Porque, veja bem Eu tenho que resolver Uma coisinha aí Uma coisinha boba Bianca, você vai comigo ou não? Vou Coisa pouca, gente Dá licença, viu? Vamos nessa ali É um compromisso inadiável Tchau, gente Valeu A seguir